Fala aí galera, beleza? Último sábado estivemos em Terra Boa no Paraná, no PSF Paraná Sandá Fight o maior evento do Brasil profissional de boxe chinês, o Sandá, onde estava com os filhotes lá, Rami Rex e Rick Sulekin que fez a luta principal contra o campeão Lucas Sorin, campeão sul-americano, pan-americano, dono do cinturão do PSF, casca grossa aí e não levou perigo nenhum ao Rick Sulekin que buscou essa luta aí, lógico, para ganhar o cinturão, mas para trazer para a carreira dele a evolução para o MMA, para usar o MMA. Então parabenizar aí toda a galera do evento, estava show de bola e parabenizar aí o filhote Rick Sulekin aí por essa grande luta. Isso aí galera, foi uma grande lutaça, 3 rounds ali fazendo o jogo em pé, o jogo, fui na especialidade dele, então bati de frente, ele não me levou perigo algum, em momento algum ele não me levou perigo e eu bati de frente com ele, estou muito bem, estou muito feliz por ter feito uma grande luta e estou evoluindo a todos os dias aí com meu pai e com minha família, a parte em pé, a parte de queda, a parte de jiu-jitsu e é isso aí, a evolução vai continuar aí sempre para buscar o nosso maior objetivo, é isso aí. E qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é ser campeão do UFC e estamos chegando aí UFC. Prepara aí, prepara aí que Rick Sulekin está chegando aí, vai para as cabeças né filhote? Vamos lá, vamos chegar nas cabeças. Ei, caveira!